Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e eu sou Ari Costa. E hoje vamos falar a respeito das narrativas e os 12 arquétipos de marca. É uma das dúvidas que eu mais recebo, é as pessoas perguntando, mas como que eu vou utilizar uma narrativa? Como que eu vou criar texto? Como que eu vou falar imitando um arquétipo? Calma gente, calma. Eu vou explicar como que você pode trazer na sua narrativa o poder dos arquétipos, tá? Primeira coisa, você precisa entender quais são os 12 arquétipos de marca. Aqui no canal tem vídeo dos 12 arquétipos explicando detalhadamente. Tem vários comentários das pessoas falando que a dinâmica, a explicação é muito fácil de ser entendida e as pessoas já estão ali se conectando, se identificando com os arquétipos delas. Então, ó, indico você a assistir o vídeo dos 12 arquétipos de marca pra você entender e aí depois você vem pra esse vídeo pra entender como colocar na sua narrativa, certo? Então, a primeira coisa, você precisa definir o arquétipo principal. E uma das coisas que eu falo e repito milhares de vezes e eu vou falar pra você, olha aqui no meu olho. Você precisa ter o arquétipo que mais se identifica com a sua personalidade. Você não pode querer utilizar um arquétipo somente porque ele vai passar poder, ele vai exalar charme, ele vai ter transformação. Não. Você tem que se sentir o arquétipo. Nós já emitimos um arquétipo. Ele já está no inconsciente de todas as pessoas que nos assistem. As pessoas que estão ao seu redor, elas já têm uma mensagem sobre você. Então, é necessário primeiro você se conhecer pra aí depois você entender quais são os 12 arquétipos. Beleza? Depois que você identificou os 12 arquétipos, você já entendeu, você vai agora colocar no papel. Você vai pegar lá um papel, um caderno, uma caneta e vai escrever como você quer que as pessoas te vejam. Qual é a mensagem que você quer que elas sintam quando elas veem você? Então, você vai escrever isso. Como eu quero que as pessoas sintam quando elas me veem? Você também vai escrever qual a emoção. Você quer que ela se sinta aconchegada? Você quer que ela sinta poder em você? Você quer que ela sinta que você é extremamente inteligente, criativa? O que você quer que ela sinta quando ela te veja? Então, pensa nisso. Escreve aí no seu papel. Então, a primeira coisa é você colocar no papel qual é a sensação, qual é o sentimento, a emoção que você quer que quem te veja sinta. Certo? Segunda etapa. Você vai introduzir o arquétipo na sua história. E aí vai entrar já a narrativa. Então, por exemplo, todos nós passamos pelos 12 arquétipos. Você vai ver que tem momentos da sua vida que você está mais inocente, tem momentos da sua vida que você está mais comediante, tem momentos que você está mais cuidadora, tem momentos que você está mais sábia. Nós passamos pelos 12 arquétipos de marca. Então, a partir do momento que você identificou o seu arquétipo principal, viu que ele está alinhado com a sua personalidade, com o seu objetivo naquele momento, você já entendeu a mensagem, né? A emoção que você quer que o público sinta quando te vê, nesse momento você vai trazer o arquétipo para a sua história. Então, tem momentos na sua história, vamos supor que você escolheu a heroína. Você trabalha com fitness, você trabalha com corpo, com saúde. E aí você quer trazer a narrativa da heroína. Então, vai ter momentos na sua história que você vai trazer a heroína na sua história. Então, vou dar aqui um exemplo. Se você é aquelas pessoas que nunca se abala por nada, mesmo gripada, doente, você não fica no sofá, você não fica na cama, você é aquela pessoa que está pronta para a batalha. Então, provavelmente você tem a heroína, tá? Então, você vai alinhar isso na sua narrativa. Por exemplo, gente, eu não sei se você se sente incomodada em não conseguir atingir o seu alvo. Se você já está há anos tentando perder aí 5, 10 quilos e isso te incomoda demais, te deixa muito frustrada. E você já fez de tudo. Você já fez dieta, você já foi para a academia, já até pensou em fazer cirurgia, mas nada te deu retorno. Eu tenho aqui a solução para você. Você precisa tomar uma ação hoje. E é somente com o meu produto que você vai conseguir ter o resultado que você busca. Então, entenderam? Aqui eu fiz uma narrativa da heroína fazendo as pessoas se movimentarem. Porque o meu produto seria o único que vai dar a trazer a solução para ela. Eu não preciso falar o único, tá, gente? Eu falei assim, aqui estamos tentando trazer histórias para vocês compreenderem. Então, eu vou tentar abranger ao máximo, ser bem assim, didática, para vocês conseguirem entender como trazer na narrativa. Agora, vamos supor que vocês tenham o arquétipo da cuidadora, né? Então, vocês vão trazer na sua narrativa. Você é essa pessoa que, no que você faz, você tem que cuidar do próximo, ok? Você já se sentiu frustrada e as pessoas ao seu redor não te entendem, não te compreendem? Você já sentiu vontade de receber um abraço, um carinho? Mas não tinha ninguém ao seu redor para te trazer esse aconchego? Quero te propor um exercício para que você consiga compreender como as outras pessoas se sentem e como você também se sente. E a partir desse momento, você vai ter muito mais clareza do que você busca no mundo e do que está aí dentro de você. O que eu fiz aqui, gente? Eu trouxe uma fala, um tom de voz mais devagar, mais manso, para trazer a narrativa da cuidadora. E se vocês perceberem lá, quando eu fiz a heroína, eu trouxe uma narrativa um pouco mais agressiva, fazendo a pessoa se movimentar. Então, percebam que não é só as palavras que eu vou trazer, é também o tom de voz que eu vou utilizar. Isso é muito importante, tem muito poder. Por isso que é necessário, primeiro, você se conhecer. Porque senão você não vai conseguir sustentar por muito tempo algo que não seja você. E aí é uma coisa que acontece com muita frequência. E o que eu mais ouço em eventos que eu vou palestrar é as pessoas falarem que na internet a pessoa é de um jeito e quando vê presencialmente é de outro. Não sei se você conhece alguém assim. Eu conheço. Então, sejam vocês mesmas. O que vocês têm que fazer agora é usar tudo com objetivo, tudo com intencionalidade. Por isso que é importante se conhecer, conhecer a sua história, entender o seu movimento, o que você quer causar no outro. E aí sim, você traz a narrativa. Já se for o arquétipo governante, que é um arquétipo mais autoritário, líder, você vai vir com uma fala mais forte, passando confiança para quem está te assistindo. Então, quando você assistir lá os 12 arquétipos de marca, você já vai começar a entender essa parte da narrativa. O quanto isso é importante para você alinhar na sua comunicação. Um outro ponto que você tem que lembrar é o jeito no qual você se veste. Muitas pessoas falam que, ai, vamos evocar o arquétipo. A gente precisa ver imagens, vestir uma roupa. Isso faz parte do universo do arquétipo, do universo da sua marca. Mas não faz parte se você não pertencer a ele. Você primeiro precisa pertencer. Certo? Então vamos lá. Trazendo a narrativa para o conteúdo é você utilizar imagens, palavras, tom de voz. Para que quem esteja te assistindo entenda que é necessário vivenciar aquilo. Que você está passando uma verdade no que você fala. Você não está fingindo ser algo que você não é. Certo? E se você quer entender mais sobre o universo dos arquétipos. Sobre como o arquétipo de marca pode te ajudar a potencializar suas vendas, a sua marca pessoal. Aqui na descrição tem o meu curso Arquétipos de Marca Power. E tenho também a minha mentoria que tem aqui uma aplicação. É só você assinar esse formulário que a gente vai entrar em contato com você. E para mais vídeos comenta aqui o que você achou que eu vou trazer mais conteúdo para você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.